Fábrica de Monstros tá no ar! Mais um Pergunte ao Monstro pra você! Frangolino, presta atenção! Se por acaso eu falei seu nome aqui, a gente escolheu sua pergunta, posta lá um print do vídeo, hashtag Pergunte ao Monstro, hashtag Fábrica de Monstros e fala lá, eles responderam a minha pergunta, meu nome é tal. A gente vai sortear alguém aí pra ganhar um prêmio, tá bom? Vamos pra mais um Pergunte ao Monstro de hoje, primeira pergunta do dia vai... Walter Júnior, hashtag Pergunte ao Monstro, suco detox realmente é bom para emagrecer? Bom, suco detox para emagrecer, não sei, não sei nem o que é isso, detox, suco verde, isso pra mim é viadagem. Douglas Lima, se eu sofrer radiação gama eu fico monstro? Se você sofrer radiação gama você morre, seu imbecil. Marco Bittencourt, grande monstro dos sete reinos, grande monstro dos sete mares, eu parei de comer carboidratos para perder massa abdominal, ele quer perder massa abdominal, ou seja, ele vai ficar com um vácuo, barriguinha de lua minguante, de menina. Quero ficar com um tanquinho trincado, o tanquinho dele quer ficar trincado, porém, eu li que o corpo precisa de 200 miligramas de carboidrato para alerger o corpo, precisa de 200 miligramas, ou seja, ele vai puxar um carboidratozinho na seringuinha e botar na boquinha igual o neném. Se eu parar de comer carboidratos pode atrapalhar no meu treino? Puta que pariu! Ele vai esmerdelhando a pergunta toda, ele vai falando merda e pergunta se cortar carboidrato vai atrapalhar o treino. Puta que pariu! Patrick Silva, qual o melhor exercício para hipertrofia e definição da panturrilha? Abraço, Deus abençoe você, meu irmão. Continua assim, muito obrigado. Patrick Silva, exercício para hipertrofia da panturrilha? Muito boa pergunta. Panturrilha, como todo mundo já sabe, é um músculo um pouco mais difícil de se hipertrofiar porque é um músculo que tem uma resistência maior, é um músculo que está ali equilibrando e fazendo força durante todo o nosso dia, quando a gente está em pé. Então realmente é um músculo um pouco mais complicado, mas é totalmente hipertrofiado. Não existe isso que a minha genética não deixa, eu não tenho panturrilha. Tem sim, tá? A questão é, as pessoas acham que canela é panturrilha. Canela é uma coisa, panturrilha é outra. A panturrilha, ela começa a vir embaixo e faz uma bolinha mais em cima. Então a parte aqui, ó, aqui é canela. A panturrilha é só aqui, entendeu? Então não adianta você querer ficar com a perna totalmente grossa, tem a anatomia por trás, entendeu? Entenda isso, frangolino. E o exercício para hipertrofia de panturrilhas tem o solear sentado, o solear em pé, tem milhares, entendeu? O que eu aconselho você a fazer é você treinar panturrilha dia sim, dia não, ou a cada dois dias. Treina um dia todos os exercícios possíveis em pé, descansa dois ou um dia e treina todos os exercícios de panturrilha sentado. Faz tudo o que puder sentado. Próxima pergunta vai de Henrique Bernardes. Léo, você já broxou? Não. Minha taxa de testosterona é 8 mil, tá? A taxa de testosterona normal de um homem é de 400 a 800. Um homem saudável, um homem viril, um homem normal. Que pratica esporte é 400 a 800. A minha taxa de testosterona por modulação hormonal chega a 8 mil. Ou seja, é impossível broxar com a testosterona a 8 mil, tá bom? Esse mito que bombada é broxa é mito. Não existe isso, tá? É um colateral do uso de testosterona normalizante? É um colateral do testosterona normalizante. Mas só dá quando o cara para de tomar. Próxima pergunta vai de Felipe Soares. Monstro, qual é a sua body fat? Ou seja, qual é o seu percentual de gordura? Bom, eu nunca passei de 9% de gordura, tá? Então o meu percentual de gordura varia de 5 a 9, vamos dizer assim. Eu quando estou um pouco mais seco, eu chego a 5. Agora que eu estou em off, em cruise, vou entrar em blast agora. Eu devo estar com os 8, 9 de novo. Mas daqui a pouquinho volta ao normal. Esse foi mais um Pergunte ao Monstro. Muito obrigado a todo mundo. todas as perguntas saudáveis, instrutivas e inspiradoras que vocês mandaram hoje, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um salve do monstro. Eu não sei quem foi que inventou que o cara que toma as paradas, que é bombado, é brocha. Não sei quem foi que inventou isso, mano. Alguma recalcada ou algum recalcado aí, os malés frangolinos aí, brochou. Brochou, ficou porra bolado, falou, caraca, tem que zoar alguém. Aí botou a culpa na gente, seus filha da puta. Bom, então sabe o que aconteceu? Acho que não sei o que aconteceu. Acho que a hipótese mais provável foi. Ele chegou em casa e tinha um bombado, um shape animal, comendo a mulher dele e ficou puto. Acho que foi isso. Então, vamos lá.